Nossos militares estão a assistir. De parabéns. Não se envolvem nos assuntos do povo. Muito certo. Ajudaram o povo. Estes da UIR estão a receber muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Estão a voltar a disparar. Olha, olha, olha. Até militares estão a fugir. Olha, olha. Entrem lá vocês. Entrem, entrem. Olha. Olha a polícia fugir. Olha a polícia fugir. Olha o gajo. Olha o gajo. Olha o gajo. Vai para as nossas casas. Olha, olha, olha. Olha, olha. Militares esconderam aquele prédio. A polícia também escondeu aquele prédio. É isso que dá. É isso que dá. O país é nosso. Salve Moçambique.